Lá vem a força, lá vem a magia Que me incendeia o corpo de alegria Lá vem a santa mal de euforia Que me aquece, me joga e me rodovia Lá vem o grito, o perro de fera Lá vem a voz de qualquer primavera Lá vem a unha rasgando a garganta A fome, a fúria, o sangue que já se levanta De onde vem essa coisa tão minha Que me aquece, me faz carinho De onde vem essa coisa tão crua Que me sacode e me põe no meio da rua É um lamento, canto mais puro Que me ilumina a casa escura É minha força, é nossa energia Que vem de longe pra me fazer companhia É Clementina cantando bonito As aventuras de seu pouco aflito É seu Francisco, Boné e Castimbo Me ensinando que a luta é mesmo comigo Todas Marias, Maria Dominga A treca, Vilma e Tia, é filha É Monzueto e é grande hotel A treca, treca, Vilma e Tia, vem chegando A treca, Vilma e Tia, vem chegando